Pelo Lenovinho, só putaria, só putaria, 2018 só putaria pro Jacaré Foi meu Foi meu Foi seu Foi meu Foi meu Foi meu Foi meu O que é falar de brabo? Como meu nome G dance Ô brabo dos brabo Sou pedrado, mas não tem jeito Vale do saco 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 Póli de chãoca Póli de chãoca Póli de chãoca